Pedro Lima foi o primeiro surfista português e vai contar-lhe como tudo começou. Virgem, eu sou aqui no meu pai de Carcabelos, em 1945. Havia hippies, artistas. Quando o assunto é surf, acho que é um desporto mágico. ele é o peixe na água. É preciso experimentá-la para saber toda a magia que te chama a onda. Afinal, o mar é a fonte da eterna juventude. Isso é indubitavelmente uma fonte de alegria.